Peneu Furo Se alguém ligou, sem farol, sem farol Se alguém ligou, minha senhora Se alguém me amou, foi-se embora Peneu Furo Sem farol, sem farol Se alguém ligou, sem farol, sem farol Se alguém ligou, minha senhora Se alguém me amou, foi-se embora Você pode se encontrar Você deve se ajudar Viver tranquilamente, sentindo o disposto Peneu Furo Se farol, sem farol, sem farol Se alguém ligou, sem farol, sem farol Se alguém ligou, minha senhora Se alguém me amou, foi-se embora Peneu Furo Se alguém ligou, sem farol, sem farol Se alguém ligou, sem farol, sem farol Se alguém ligou, minha senhora Se alguém me amou, foi-se embora Se alguém ligou, minha senhora Se alguém ligou, minha senhora